Olá, para você que acompanha o programa Argumento, a entrevista que nós vamos fazer agora é uma continuação de um assunto que já foi tratado aqui. O nosso assunto é o financiamento de dívidas do INSS, de estados, municípios e distrito federal. Isso como uma maneira de tentar sanear as contas desses entes federativos para que a administração possa acontecer. Quem relata é uma medida provisória que prevê esse parcelamento. Quem renata essa matéria é o senador Raimundo Lira, que já esteve aqui no programa falando com a gente sobre o assunto. E você pode recuperar essa fala no nosso endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Mas agora são notícias novas sobre esse assunto, porque da última vez que o senador veio, explicou para a gente que ainda ia ter uma rodada de audiência pública na Paraíba, que ia contar com agentes dessa história, porque prefeitos iriam, sugestões seriam dadas. E agora a gente vai ter notícia de como é que ficou essa previsão na medida provisória, como é que fica esse parcelamento. Exatamente, Tânia. No último dia 7 de julho, agora, nós realizamos uma audiência pública em João Pessoa, com a participação de aproximadamente 150 prefeitos, inclusive alguns prefeitos de outros estados do Nordeste. Foi uma reunião, uma audiência organizada pela Federação dos Municípios da Paraíba, com apoio da Confederação Nacional dos Municípios. E foi uma audiência exitosa. Ouvimos as demandas dos prefeitos. Eu fiz questão de fazer essa reunião na Paraíba com dois objetivos. Primeiro, prestigiar e valorizar o estado da Paraíba, o meu estado. E segundo, ouvir dos prefeitos paraibanos exatamente as demandas representando os prefeitos de todo o país. E isso mudou a sua relatoria, senador? Mudou sim, mudou. Está previsto na medida provisória 778 um desconto nas multas, está previsto um desconto nas multas e encargos de 25% e de 80% nos juros a serem cobrados. Tem um parcelamento de seis prestações iniciais, que é a entrada, e mais 194 meses. Se eventualmente, no final desses 200 meses, a prefeitura ou o estado ainda não tiver quitado a sua dívida, por quê? Porque essa prestação está limitada a 1% da receita corrente líquida. Portanto, ela pode chegar aos 200 meses e não ter sido quitada. Então, terá uma prorrogação de mais 60 meses em cima desses 200 meses, o que é uma medida provisória extremamente generosa, muito boa, muito importante para os prefeitos, para as prefeituras, porque na medida em que eles regularizarem as suas pendências com as contribuições previdenciárias, que nós chamamos de NSS, eles ficam, as prefeituras ficam habilitadas a assinar convênios com o governo federal e até com os governos estaduais. Então, é uma medida muito boa. Eu apresentei agora ontem o relatório. Nesse relatório, eu melhorei as condições dessa medida provisória. Eu aumentei de 25% para 40% o desconto nas multas e nos encargos, para ficar equilibrado com o refis que foi feito para as empresas privadas recentemente. E conseguir, dentro da medida provisória, negociando com o Tesouro Nacional, com o Ministério do Planejamento, com a Secretaria Geral da Previdência Social, a gente conseguiu fazer um processo negociação para recuperar créditos que a Previdência devia esses créditos aos governos estaduais predominantemente e algumas prefeituras do país, principalmente as capitais. Você tem uma ideia, só para os estados, é uma dívida de aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de reais e que estavam totalmente paralisadas, apesar de consolidadas, paralisadas há 18 anos, desde maio de 1999, que esses créditos foram consolidados e o governo não pagou aos estados e ao município. Então, nós conseguimos negociar para receber esses valores que são importantíssimos para os estados e municípios. Ou seja, vai ajudar a dar uma saneada, porque a gente vê com frequência a vinda de prefeitos e governadores a essa casa alertar para a dificuldade de administrar esses entes federativos que eles enfrentam. E mais ainda, uma informação já de hoje, o relatório não foi aprovado naquele momento, porque nós recebemos outras reivindicações do governo do Estado, do governo do GDF, o governador do GDF, onde tem a maior soma de créditos a receber, e do próprio presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que gostaria que esse recebimento desses créditos fosse de uma forma mais generosa. Nós já conversamos com o governo, o governo se propôs a reabrir essas negociações, e então nós vamos agora concluir esse relatório de forma definitiva no próximo mês de agosto. No momento em que ela é publicada, ela já tem validade, As prefeituras já podem se habilitarem a esse tipo de parcelamento. E se eventualmente, quando essa medida provisória for aprovada definitivamente pela Câmara e pelo Senado, as mudanças que foram aprovadas a favor dos Estados e dos Municípios, elas indiscutivelmente serão incorporadas a quem já fez o parcelamento. É, legal isso. Então, depois do recesso, você deve ter notícias a respeito já logo no início de agosto, não é isso, senador? Exatamente. Logo no início de agosto, nós vamos tratar desse assunto com todo carinho, porque eu sou um parlamentar municipalista, eu tenho um carinho especial pelos municípios, nós atendemos aqui em Brasília da forma melhor possível os prefeitos, por quê? Porque a população mora nos municípios, então se nós não protegermos os municípios, vai ter uma saída muito grande da população dos municípios. Então, é importante que esse trabalho em defesa dos municípios, até porque a divisão da Receita Nacional, dos impostos arrecadados pelo governo federal, ele só destina 15%, ou seja, do total de todas as receitas, os municípios só participam com 15%, o que é um valor muito baixo. Senador, a gente vê um empenho da Casa em tentar dar um suporte para esses administradores, prefeitos e governadores. A gente viu, por exemplo, essa semana, a votação da regularização das isenções fiscais feitas sem o aval do CONFAES. E ao entrevistar as pessoas, os senadores sobre o assunto, a gente vê que há necessidade de uma reforma tributária para que o nosso pacto federativo fique um pouco mais equilibrado. Na posse como presidente do Senado, o senador Eunício até falou que nisso há um empenho também da Casa na questão do pacto federativo. O senhor acha que para o segundo semestre nós vamos ver ações que favoreçam esse equilíbrio desse pacto? Eu acho difícil mexer nessa situação, é necessário, é importante, a oportunidade que nós perdemos foi exatamente durante a elaboração da Constituinte, durante o funcionamento da Constituinte e a promulgação da nova Constituição, mas infelizmente isso não foi feito. E toda vez que vai se mexer nesse pacto federativo, alguém tem que perder, se alguém tem que perder, esse alguém, logicamente, esse ente da federação vai naturalmente agir com muita força, com muita determinação para não perder renda. Mas vamos fazendo o que for possível fazer, como foi agora a aprovação dos incentivos fiscais para os estados, de uma forma mais moderna, mais equânime do que vem acontecendo normalmente, valorizando cada região. Então nós vamos avançando aos poucos, trabalhando e vamos melhorar isso. Agora, sentar na mesa para dizer, vamos mudar o pacto federativo, eu não tenho expectativa que isso aconteça. O que a gente vê é uma tentativa de melhorar o ICMS, por exemplo, vão ser ações pontuais, mas que reverberam. Ações pontuais, a mesma coisa que acontece com a reforma política. Então nós vamos fazer um esforço para, até o meio de setembro, aprovar alguma coisa da reforma política, com o objetivo de aperfeiçoar o sistema eleitoral e ter mais clareza nas eleições de 2018, mas, infelizmente, toda vez que você quer fazer uma reforma mais profunda, você vai exatamente ter como resistência de partidos, de corporações e etc., que não querem perder, não querem perder prestígio, não querem perder poder, nem político, nem econômico. Então, a solução é ir avançando aos poucos. A solução é ir avançando aos poucos. Minando as resistências. Exatamente. Senadora, agradeço a sua presença no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado, e, para isso, você tem uma ligação gratuita, é 0800-612211. E lembra ainda que há a possibilidade de você rever esse e outros programas pelo endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima. Tchau, tchau.